Hoje é sábado, 20 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias aqui no canal do TF E hoje vocês vão me ver pouco aqui no Giro de Notícias Trouxe dois especialistas em Chamusca, em Marcelo Chamusca, novo técnico do Botafogo Um que acompanhou a carreira dele desde o início, que é meu amigo Dudu Damasceno do Bora Leão Maior canal do Fortaleza aqui no YouTube, maior, gigante o canal do Bora Leão, gigante, gigante Além dele, o repórter Pedro Lima, que acompanha a equipe do Cuiabá pelo site Olhar Esportivo Também vai falar sobre a última passagem que o técnico teve pela equipe lá do Mato Grosso E vai trazer todos os detalhes deste técnico Vamos saber o olhar de outras pessoas aqui, porque é sempre bacana, né? Porque eles acompanharam de perto o Marcelo Chamusca Final de semana chegou, temos jogos através do OneFootball Se você não tem o aplicativo baixado no teu celular, você vai pegar teu smartphone Vai descer aqui, colocar aqui embaixo Vai baixar o OneFootball, vai instalar Vai ver os jogos ali do PSG, vai ver os jogos do bairro de Munique Vai ver todos os jogos que você quiser, no conforto da sua casa Se você não tiver o Wi-Fi, com 4G você pode acompanhar tranquilamente Então você vai baixar, vai dar aqui e vai ficar feliz da vida com o OneFootball Tem aqui na descrição Já peço? Moralzinha? Deixa o like, inscreva-se, compartilhe aí E mandem em seus grupos WhatsApps Estamos indo aí para 125 mil inscritos De repente a gente consegue bater essa marca ainda nesta semana Trabalho sério, honesto que eu faço aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês Que curtem o Botafogo de Futebol e Regatas Outro detalhe, deu moral também para falar muito TF Link aqui na descrição, tem vídeos novos lá todos os dias E semana que vem o canal vai fazer uns testes lá Acho que a galera que gosta de futebol vai curtir Eu vou fazer uns esquemas, uns trem doido lá no canal novo O Marcelo Chamusca que assinou o contrato com o Botafogo até dia 31 de dezembro de 2021 Ele chegará ao Rio de Janeiro na próxima segunda Mais informações a respeito ali do Chamusca, da contratação Vejam aqui os vídeos que estarão passando nos cards Tem dois vídeos que eu falo sobre o técnico Mas neste não serei eu que vou falar sobre o novo comandante do Botafogo Serão Dudu Damasceno e Pedro Lima Dudu Damasceno que eu falei do Bona Leão Maior canal no YouTube da equipe do Fortaleza E também o Pedro Lima que é setorista da equipe do Cuiabá pelo olhar esportivo Vou colocar na sequência aqui Começo com o meu amigo Dudu Damasceno E depois eu trago o Pedro Lima que mandou um áudio do WhatsApp Falando do técnico botafoguense E um salve para você que se liga no canal do TF Eu não sou o Thiago Franklin Sou o Dudu Damasceno, torcedor do Fortaleza Do canal Bona Leão e fui convidado para falar um pouco mais De Marcelo Chamusca, o novo técnico do Botafogo Para a temporada 2021 O último trabalho do Chamusca foi à frente do Fortaleza Na série A de 2020 Onde ele não obteve muito sucesso Mas essa foi a terceira passagem do Chamusca à frente do Fortaleza E eu acompanhei basicamente toda a trajetória do Chamusca como técnico Como auxiliar, ele trabalha há muito tempo Inclusive trabalhou muito com seu irmão Pérez Chamusca Que por muito tempo foi um irmão famoso Só que já há algumas temporadas O Marcelo tem mais destaque nacional do que o seu próprio irmão Em 2013, Chamusca foi bem com o Salgueiro Salvo engano, subiu da série D para a série C E veio para um Fortaleza que não tinha recursos Que tinha que trabalhar com a base Sua grande estrela naquela temporada Era Marcelinho Paraíba, já aos seus 38 anos E foi um ano que, por mais que o Fortaleza não tenha conseguido o acesso Que era o principal objetivo Nem o título estadual Eu posso tirar que o Chamusca saiu no lucro Ele conseguiu extrair muito mais do que a gente esperava Do time que a gente tinha Utilizou muito a base Basicamente no time titular do Fortaleza Ideal Tinham sempre 3, 4, 5 atletas Oriundos da categoria de base Não à toa, ao final daquela temporada A gente conseguiu alguns bons negócios A partir dos jogadores utilizados com o Chamusca Essa foi a primeira passagem do Chamusca Ele acabou indo para o Atlético Goianiense em 2015 Não deu certo e voltou Sim, o Fortaleza tem esse histórico De vai e volta de treinador Em 2015 ele já voltou um pouco mais maduro Manteve a estrutura tática que já adotava em 2014 Um 4, 2, 3, 1 É assim que ele trabalha até hoje Mas já em 2015 conseguiu o título cearense Conquistado aos 47 do segundo tempo Aquele título da música do Cassiano Que talvez vocês conheçam E continuou aqui Porém não conseguiu o principal objetivo Que era o acesso E ele ficou muito estigmatizado Dentro da torcida do Fortaleza Por ser o famoso pipoqueiro De não se dar bem em torneios mata-mata Quando era na fase classificatória Tanto no cearense Quanto na Copa do Nordeste Quanto na Série C Que o Fortaleza jogava naquele momento O Chamusca ia muito bem Porém não tinha o controle do vestiário Muitas vezes era isso que transparecia Nos momentos decisivos de mata-mata Depois disso O Chamusca passou por Guarani Conseguiu um acesso da Série C Para a Série B Conseguiu fazer outros trabalhos Até chegar em 2017 ao rival Jogando novamente uma Série B E conseguiu o acesso da Série B Para a Série A De 2018 Foi ele que levou o Ceará Para a Série A Nessa última passagem dele por lá Na passagem dele não Nessa última Ida Tentativa de acesso Já que ele é tão estigmatizado Por não conseguir Conseguiu Mas peguem o detalhe Num campeonato de pontos corridos Mas pontos corridos é o que vale para a gente A gente se preocupava muito Pelo menos a Série B Fortaleza se preocupava muito Em mata-mata Porque era o inferno Que a gente estava naquele momento Enfim Chamusca continuou no rival em 2018 Para disputar a Série A E foi muito mal Naquele início pavoroso Do Ceará E não conseguiu conquistar Nenhuma vitória E teve que se remontar Mais uma vez na sua carreira E vinha fazendo Um grande ano De 2020 Com o Cuiabá Cuiabá este Que subiu Para a Série A Chamusca foi Participou ativamente Desse projeto Desde 2019 Estava à frente da equipe Que conseguiu o acesso Agora em 2020 E ele retornou Ao Fortaleza No começo Do segundo turno Do campeonato brasileiro Para substituir Rogério Senne Que havia deixado O Leão Pegou uma equipe Bem ajeitada Bem colocada Inclusive E sua sina De não conseguir Bons trabalhos Na Série A Continuou O Marcelo Chamusca Conseguiu apenas Uma vitória Por ironia do destino Contra o próprio Botafogo E acabou sendo demitido Para a chegada Do até então Técnico do Fortaleza Enderson Moreira O que eu posso falar Do Chamusca Para vocês Um veredito É um bom treinador Talvez não maduro O suficiente ainda Para uma Série A Que não será a realidade Do Botafogo Em 2021 Um treinador Que gosta De utilizar O 4-2-3-1 Predominantemente É até uma teimosia dele E tem uma variação Nem sempre Com o Meia Sendo um articulador Às vezes o Meia Se tornando quase Que um segundo atacante E colocando os dois pontas Para marcar muito Chamusca utiliza Muito a base Acredito que nesse momento No Botafogo Seja extremamente necessário Utilizar a base Ele não tem essa De querer medalhão Se abraçar Com esses caras Não É um cara Muito de grupo Muito querido Pelos atletas Pelo menos isso transparecia Aqui no Fortaleza No Ceará Até mesmo no Cuiabá Quando ele saiu de lá Tá Mas enfim Desejo sorte ao Chamusca Não deu certo no Fortaleza Nessa sua terceira passagem Em Série A Dessa vez Mas desejo sorte E acredito que possa ter sido Um bom nome Para o Botafogo Nesse momento Beleza Falei muito Se você quiser Me acompanhar mais Se você quiser mais notícias Sobre o Fortaleza Eu gosto de acompanhar Notícias de outros times Me segue Se inscreve Aqui no YouTube No Bora Leão Beleza Então é isso rapaziada Um abraço E valeu Fala meu amigo Thiago Franklin A todos do canal do TF É um grande prazer Mais uma vez Poder estar colaborando Com vocês No ano passado Batemos um papo Na Copa do Brasil Onde o Botafogo Encarou o Cuiabá E agora O Botafogo Acaba de anunciar O técnico Marcelo Chamusca Para a temporada 2021 Temporada importante Onde o Botafogo Vai precisar Lutar Para retornar Para a primeira divisão Do Campeonato Brasileiro E o Chamusca É um nome ideal Ideal para isso Um técnico Experiente Mais moderno E que Conquistou o acesso De todas as divisões E muito provavelmente Iria conquistar O acesso pelo Cuiabá Mas acabou Saindo do clube Para assumir O desafio No Fortaleza Na Série A Do Brasileiro Como vocês sabem Não ficou muito tempo lá Menos de dois meses Até Ficar disponível Novamente no mercado E agora Ser contratado Pelo time Do Botafogo O Chamusca Que é um Na minha opinião Um excelente técnico Conseguiu Montar O elenco Do Cuiabá Juntamente com a diretoria Um elenco competitivo Um elenco Com uma margem de erro Pequena Nas contratações Que Começou o ano Passado muito bem No estadual Liderando Até vir A pandemia E aí Teve uma paralisação grande Mais de cinco meses Sem futebol Mesmo assim O Cuiabá Manteve seu trabalho Manteve o técnico E manteve as contratações Em conjunto Montou um elenco Muito forte E que o Chamusca Conseguiu Garantir uma grande gordura No primeiro turno Da Série B Levou O clube do Cuiabá Esporte Clube A ser uma sensação Do campeonato Liderando A Série B Fazendo excelentes jogos Com Um volume de jogo Muito interessante Criando muitas chances De gols E Isso Ajudou o Cuiabá Conquistar o acesso Para a Série A Apesar da saída Do Chamusca No meio da competição Na Copa do Brasil O Chamusca Também Conseguiu essa vaga Nas oitavas de final Através do título Que teve na Copa Verde No final do ano De 2019 Pelo Dourado E aí Na Copa do Brasil Conseguiu um feito histórico Eliminou o Botafogo A equipe da Série A Uma equipe de tradição E o Cuiabá Chegou pela primeira vez Nas quartas de final Que enfrentou o Grêmio Aí foi eliminado E nesse meio tempo O Chamusca Acabou deixando o clube Na véspera do jogo Contra o Grêmio Na Arena Pantanal Mas Da sua qualidade É indiscutível É um técnico Que sabe Fazer um trabalho Começando desde o início Na montagem do elenco Procura Dar uma dinâmica Muito boa Para a equipe Com troca de passes Usa muito bem Os seus extremos Os jogadores de beirada Tentam dar uma Uma consistência Muito boa Na defensiva Foi Assim que o Cuiabá Conseguiu criar Uma grande Gordura No primeiro turno E aí Mesmo com a mudança De técnico E várias outras Dificuldades O Cuiabá Manteve aí O seu Sua competitividade No fim da competição No comando Do técnico Alan Al Que agora Está no Guarani E buscou O objetivo maior Do clube No ano Que era O acesso Para a Série A Então eu desejo Boa sorte Ao Botafogo Ao Chamusca Nessa temporada 2021 Acredito que O Alvinegro Acertou na contratação Um forte abraço Do Pedro Lima Aqui do site Olhar Esportivo Direto de Cuiabá Para o canal do TF Rapaziada Obrigado A casa Está sempre aberta Aqui para vocês Bora Leão Olhar Esportivo Curtam lá Bem bacana As duas plataformas Valeu galera E aí Curtiram o que eles falaram A respeito Do novo técnico Botafoguense Então é isso galera Valeu Mais um giro de notícias No ar Mais tarde Serei de volta Com o Almoço com o TF Às 13 horas Noite Alvinegra Hoje Vai cedo Às 19 horas E provavelmente Sem notificações Então Prestem atenção Cheguem mais cedo Aqui no canal Beijão Tchau Tchau E fui Tchau Tchau Tchau